Nunca montei um negócio, vai ser a primeira vez que eu vou colocar a mão na massa, é a primeira vez que eu vou fazer isso. E eu tô sem saber por onde começar, Rafael, eu não tenho ideia do que fazer. Eu nunca fui empreendedor, eu sempre trabalhei pra alguém, construí um sonho que nunca seria meu, construí um sonho, tô trabalhando ainda pra alguém, construí um sonho que nunca vai ser meu. Mas eu quero empreender, meu sonho, eu tenho vontade de fazer isso há muito tempo e nunca encontrei uma oportunidade, tá? Então se você passa por essa situação, tá precisando, tá buscando, quer encontrar uma oportunidade pra que você possa pelo menos começar a empreender e mesmo que não seja o seu projeto definitivo, você tá buscando uma forma de financiar algumas coisas, eu quero te mostrar uma solução pra você começar a gerar dinheiro, faturamento, imediatamente. Em apenas 48 horas você começar a gerar dinheiro. Literalmente isso, simplesmente isso. E se você buscou a vida toda e, poxa, eu sempre quis uma oportunidade, você precisa ser ensinado como montar um negócio, um pequeno negócio, pra deixar bem claro, você quer montar um pequeno negócio de forma rápida, mais eficiente e sem investir muito, eu tenho como te ensinar a fazer tudo isso nas próximas 48 horas. Mas pra isso você vai ter que participar de um evento comigo ao vivo, onde eu vou ensinar você e mais um monte de outras pessoas a realizarem o sonho de montar o próprio negócio de forma imediata. Então, eu quero te convidar pra isso. Na descrição desse vídeo tem um link pra você se inscrever, que eu vou te mandar o conteúdo. É 100% online, você pode fazer de qualquer lugar do mundo que você estiver. É 100% gratuito e vai ser também 100% ao vivo. Nós vamos estar ali, frente a frente, e eu vou poder responder várias perguntas pra você, te mostrar e te ensinar como montar o seu negócio nas próximas 48 horas. Se isso faz sentido pra você, vai na descrição do vídeo, se cadastra, e depois que você se cadastrar, eu tenho um presente pra você que você vai gostar muito, tá bom? Então é isso aí, a gente se vê lá. Tchau, tchau.